Sejam bem-vindos aqui no canal, a nossa receita de hoje é uma salada de abobrinha super fácil e deliciosa Aqui eu tenho uma abobrinha, eu já lavei, agora vou estar tirando aqui as beiradinhas E eu vou estar fatiando ela toda em rodelinhas Não precisa ser muito fina e nem muito grossa Mais ou menos essa espessura aqui Depois de picado, agora eu vou acrescentar um pouquinho de água Só um pouquinho mesmo E vou temperar com uma colherzinha de sal Depois que começar a ferver, eu vou deixar 8 minutos e vou desligar o fogo Eu tenho aqui um chuchu que já está lavado Enquanto ferve a nossa abobrinha, ele está descascando e picando esse chuchu em cubinhos Lembrando que todas as receitas aqui do canal estão no meu blog, vanessaromon.com Tem muitas receitas lá que ainda não estão aqui no canal Tem dicas de cuidados com a casa, com a saúde Dá uma conferidinha lá, o link vai ficar aqui embaixo na descrição Esse aqui já está picadinho em cubinhos Coloquei um pouquinho de água e vou temperar também com uma colherzinha de sal Que eu vou levar para cozinhar Aqui a abobrinha já está cozida Escorrida Agora aqui eu vou estar acrescentando o chuchu que também já está cozido Vou acrescentar também uma cebola pequena picada em cubinhos Uma cenoura ralada, um ralo fino Se você não tiver, você pode estar substituindo pelo legume que você tiver aí na sua casa Agora eu vou temperar aqui com bastante azeite Aqui eu tenho dois ovos cozidos que eu vou estar colocando por cima Vou colocar mais um pouquinho de azeite Vou temperar com aliquim a gosto Orégano E para finalizar, cebolinha verde picadinha E a nossa receita está pronta, finalizada Olha que maravilha que ficou E essa foi a nossa receitinha de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí